Antes de partir, o trabalho foi colocar todos os presentes nos sacos que encheram o caminhão. Esse aqui é o caminhão que o pessoal dos Correios aqui de Maringá encheu, como vocês estão vendo, tem vários sacos com vários brinquedos para as crianças do Colégio Maçã-Micoga de Sarandi. Então, a partir de agora, eu convido a todos vocês para nos acompanhar na entrega desses brinquedos feita pelo Papai Noel dos Correios aqui de Maringá. Prestes a erar a Sarandi, o Papai Noel tocou o sino, avisando a todos que estava de saída. Bom, 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 bom! Feliz Natal! Depois de 20 minutos, o bom velhinho e os seus ajudantes dos Correios chegaram até a escola Maçã-Micoga e as crianças estavam animadas com a chegada dele. E o trabalho ainda não acabou. Era hora de descarregar o caminhão. Enquanto isso, as crianças observavam com curiosidade. O caminhão dos Correios está descarregando os presentes. Agora ali, o Papai Noel já está andando aqui pela escola. Enquanto isso, a gente vai ver como é que as crianças estão aguardando esse momento do Papai Noel. Vamos entrando aqui? Pessoal, quem está animado para receber o presente do Papai Noel? Os presentes foram reunidos no pátio da escola e os alunos foram levados até lá. Essa turminha até cantou para o Papai Noel. Esse de boné é o Murilo, que tem cinco anos. Ele disse que não duvidava que o bom velhinho iria aparecer. Depois de brincar de trenzinho com as crianças, o Papai Noel começou a entregar os presentes. Cada criança foi chamada pelo nome para buscar o pacote com o presente. E elas dizem ter gostado do que receberam. O Murilo foi o último a ser chamado de sua turma. Ele não aguentava mais esperar, mas a demora valeu a pena. Afinal de contas, ele ganhou o carrinho que tanto queria. Ganhou o que você queria? Sim. Vai brincar bastante agora? Sim. É bem gratificante e vocês podem presenciar pela felicidade deles, então é um trabalho bem gratificante. Mas o trabalho ainda não acabou. Não é mesmo ajudante do Papai Noel? Muito serviço, mas muito gratificante também. Vale a pena? Vale, com certeza. Nem toda criança pediu brinquedos nesse Natal. A Maria Eduarda, de 10 anos, pediu uma cesta básica. Por causa que em casa só meu pai trabalha e quando aparece um servicinho, minha mãe vai fazer. E a gente está precisando muito disso. Aí eu pedi para ajudar a minha família. Você acha que o Papai Noel trouxe? Não sei, eu espero. E o que ela pediu foi dado e veio numa caixa grande. E aí, ganhou o que você pediu? Sim. Que linda. Bom, eu estou um pouco emocionado até. A gente viu agora aqui. A Maria acabou de receber o que ela pediu do Papai Noel. Uma cesta básica e uma sandalinha. Ganhou até um panetone. Mas como todo mundo sabe, o Papai Noel dos Correios é feito por pessoas que fazem doações. E por algum motivo, deve ter alguma razão especial, quem tirou a Maria foi o nosso cinegrafista. O Dutra, ele que não aparece, vai sempre estar com a gente fazendo reportagem e tal. E ele teve essa missão de dar esse presente para a Maria. Ô Dutra, conta para a gente aí, cara. Uma menina te pediu uma cesta básica? Não, não, não é que pediu. Eu vi a cartinha lá e nos dias de hoje, uma menina da idade dela pediu cesta básica e se emociona qualquer um, né? E aí, junto com a carta, pediu uma sandália, sandália e um chocolate. Então, são umas coisas dessas que deixam a gente emocionado. Eu acho que, eu também não tenho nada, mas pouca coisa. A gente pode fazer um sorriso à criança e pra gente, eu acho que não custa nada uma coisa dessa, né? Você vê a felicidade dela. Agora, uma criança com a idade dela, pediu cesta básica, eu acho que qualquer um que está em casa deve se emocionar. E não é só no Natal, não. A gente tem que lembrar que tem o ano inteiro pra gente ver o sorriso de uma criança, vale a pena. Bom, acho que o recado do Dutra está dado aí. E a gente fica por aqui, ó. Enquanto isso, as crianças estão se divertindo. Então, aqui a nossa equipe, o Dutra, eu, o Sérgio, que está filmando. E quem está no estúdio aí, a gente deseja um Feliz Natal pra todo mundo aí, um próspero ano novo. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos.